Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso quadro Receitas Afetivas aqui do canal do YouTube do Portal A12 e antes de começar já quero lembrar você de ativar as notificações, já deixar um like aqui no vídeo e hoje não temos um religioso no nosso quadro, mas temos alguém também muito especial porque o tema de hoje vai ser culinária de Portugal por conta da jornada mundial da juventude que acontece em Lisboa e nada melhor do que ter uma jovem participando aqui, a nossa convidada de hoje é a Andresa Galvão. Roda a vinheta! E como eu falei pessoal, a nossa convidada de hoje é a Andresa Galvão. Andresa, seja bem-vinda ao nosso quadro Receitas Afetivas. Muito obrigada Leisa, é um prazer estar aqui hoje para estar cozinhando e conversando com você. E olha só pessoal, a gente já deixou os ingredientes preparados aqui porque a ideia do quadro de hoje é que seja uma receita mais rápida aqui, então a gente já fez no pré-preparo. Por quê? Porque a gente vai falar um pouco sobre a jornada mundial da juventude que acontece agora de 1 a 6 de agosto, é o encontro da juventude com o Papa Francisco, né Andresa? Mas além disso a gente sabe que muita gente não pode comparecer, não vai poder comparecer até Lisboa. Então temos também a jornada arquidiocesana da juventude que é um convite para você jovem participar. A Andresa veio também falar um pouco mais sobre essa jornada, né Andresa? Isso mesmo, Laís. A jornada arquidiocesana da juventude vai acontecer no dia 5 de agosto, a partir das 2 horas, no centro de eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. E é um encontro onde toda a juventude da arquidiocesana de Aparecida vai se reunir para estar comemorando, festejando e rezando, né? Então quando está acontecendo lá em Lisboa, aqui em Aparecida a gente vai estar junto com a igreja para estar comemorando também. Isso mesmo, e você que não é de Aparecida pode procurar aí a sua paróquia, a diocese aí da sua região para saber as ações que elas estão preparando justamente para realizar durante a JMJ, porque é mesmo o pedido do Papa Francisco, da própria CNBB, que as paróquias, as dioceses se movimentem com a juventude nesse período. E hoje a gente vai fazer um quadro em clima de jornada da juventude, um prato em clima de jornada mundial da juventude, que é um prato português, né Andresa? O nome é francesinha para a gente, mas lá eles falam francesinha. Então a gente não sabe muito bem aí falar na entonação do português, mas a gente espera agradar todo mundo, né Andresa? Exato, e eu espero que fique gostoso também como em Portugal. Exatamente. E para o prato de hoje a gente vai precisar de linguiça, salsicha, um bife de alguma carne da sua preferência, ovo frito, o ovo é opcional, se você não gostar não precisa colocar, mas a gente achou também que o prato fica bem bonito com o ovo. Temos o queijo, mussarela, fatia de queijo, fatia de presunto, aí a gente vai preparar o molho, o molho é bem a gosto mesmo com o seu tempero, com os detalhes que você gosta de fazer no seu molho, e também o pão de forma, que é o item essencial desse prato. Como eu falei lá no início, pessoal, nós já deixamos pré-preparados os nossos ingredientes, né, cada coisa que a gente vai precisar para essa receita. Então já cozinhamos e fritamos a linguiça e a salsicha, e também já cortamos para caber certinho ali no nosso pão na hora da montagem, fritamos também o bife e o ovo. Já o presunto e o queijo já são frescos mesmo, porque eles vão na hora que a gente finaliza a montagem do prato, antes de ir para o forno. O que ficou faltando aqui a gente preparar, que a gente vai preparar com vocês, né, Andresa, é o molho, ela vai me ajudar aqui, e o molho é muito a critério de vocês, a gente vai preparar o nosso aqui do nosso jeitinho, né, mas você aí de casa, se quiser fazer o molho branco, pode fazer, se quiser fazer o molho vermelho mais adocicado, ou do jeito que você gosta aí na sua casa, mais apimentado, também pode fazer. Então vamos começar aqui, Andresa? Vamos, vamos lá. Já ligar o fogão. Então vamos começar lá, primeiro o azeite, né? Isso. A gente coloca a gosto também, a gente colocou um fiozinho de azeite aqui, já vou colocando aqui na pia. Agora o alho, o nosso molhinho, o alho, a gente deixa dar uma fritadinha aqui, mas eu já vou deixar o molho aqui do lado. O melzinho, um melzinho agora para dar um toque doce, cortar um pouco do ácido, né, do nosso molho aqui. Então a gente optou por colocar mel, você pode colocar açúcar também na sua casa, se você quiser. Se você não gosta, também não tem problema, é muito do seu gosto. E isso a gente vai mexendo aqui também, né, Andresa? Isso. E agora os temperos também, né, Laís? Exatamente. A gente separou alguns temperos aqui para dar um sabor no nosso molho, né? A gente utilizou aqui o molho pronto. Tem gente que também prefere fazer com a polpa, então precisa de um tempero diferente com a polpa, porque a polpa geralmente vem ainda mais ácida, né? Então precisa de um tempero diferente. A gente, como já fez um pronto, né, Andresa? Vamos lá primeiro. Um alho fritinho, um pouquinho de limão pepper, esse aqui tem que pegar um pouquinho, porque tem gente aqui que pode não gostar de coisas meio apimentadas, então eu tenho que ir com cuidado. E o último? E o último, que é o Chimichurri, que eu particularmente adoro. Você gosta? Eu gosto também, Laís. Ó, Andresa, eu confesso. Estou um pouco nervosa, que eu sempre estou acostumada, pessoal. Todo mundo vem aqui ensinar uma receita. Hoje a gente está na missão de ensinar a receita para as pessoas, né, Andresa? Hoje os papéis mudaram. Eu dei uma mãozinha aqui para a Laís, mas confesso que foi ela que foi ensinando. Mas se o cheiro tiver, se o sabor tiver tão gostoso quanto o cheiro... Já vai valer a pena. Agora a gente deixa, dá uma fervidinha no molho e daqui a pouco a gente já volta para a montagem. E agora a gente vai começar a montagem, né, Andresa? Já está dando água na boca, sentindo o cheiro de todos esses ingredientes aqui. Com certeza. Vamos lá? Vamos. Primeiro aqui mesmo, que a gente já visto? Primeiro é o pãozinho. Então vamos lá. Então a gente começa com o pão e a gente vai colocando os outros ingredientes. Agora a gente coloca a carne, né, Laísa? Isso, quer pegar a sua carne? Tomara que, né, fique muito bom o cheiro. O cheiro está uma delícia, gente. Vocês podem cortar também a carne aqui. Aqui a gente cortou a casca do pão, então o pão ficou um pouquinho menorzinho, mas você pode fazer com casca aí se você quiser também. E se for da sua vontade, você pode cortar a carne, igual a gente cortou aqui a linguiça e a salsicha, que são os próximos itens da nossa montagem. Então agora vai mais uma camada de pão, Laísa, para a gente colocar os outros ingredientes. Isso mesmo. E como eu falei, os ingredientes aqui a gente optou por cortar, né, Andresa? Porque o nosso pão realmente ficou um pouquinho menor. Quer que eu coloque a sua já? Por favor. Aqui, ó. A linguiça. E a salsicha. A salsicha. Vocês estão vendo que é uma torre, né? A gente tem que fazer um equilíbrio aqui dos ingredientes. Eu quero ver para a gente comer isso depois, né, porque isso aqui vai ficar muito alto. Vai ser uma missão também comer. Assim como a missão dos jovens de ir para a Jogada Mundial da Juventude, nós temos uma missão aqui, que é cortar sem desmanchar no final, né, Andresa? Sim. Agora mais uma camada de pão. Essa é a última. Vai, bastante pão. A gente dá uma amassadinha aqui, ó, para ele não ficar gigante. E agora vai, na minha opinião, o mais gostoso, que é o presunto e o queijo. O presunto e o queijo. Aqui, nós vamos colocar o presunto. Acho que o presunto a gente pode até pegar com a mão, né? Porque vai ter que ajeitar ele em cima, né, Andresa? Pois é. Deixa eu só soltar o outro aqui. Ih, partiu. Mas a gente coloca do mesmo jeito. Vamos colocando. Aqui. Você pode ajeitar, por favor. E o queijo, pessoal, agora chegou a parte aqui. Uma das partes principais, né, Andresa? Sim. Que eu vou pegar até com a mão. Por quê? Porque o queijo precisa embrulhar aqui o nosso prato. Então eu vou até tirar o prato aqui. Acho que a parte principal agora é que a gente vai fazer um lençomzinho aqui. Vai fazer uma cabaninha em cima do nosso... Isso mesmo. Sanduíche. Então a gente coloca em todos os lados. Pode pegar aqui, Andresa, se quiser. Tem que cobrir tudo, gente, porque a ideia é agora derreter no forno. Isso. E também gratinar, né? Então vai ficar aquele queijo derretido, gostoso. Nossa, gente, isso aqui vai ficar uma delícia. Vai ficar muito bom mesmo. Se não ficar bom, eu vou ficar triste. Porque só tem ingrediente bom. Não tem como ficar ruim. É só coisa gostosa aqui. E o queijo é o charme. É. Fica uma caminha, gente. Ele fica tudo escondidinho. Uma cabaninha aqui. Fica uma cabaninha. Agora a gente vai colocar no forno, né, Andresa? E já que a gente volta pra bater um papo com vocês, enquanto esse queijo vai derreter e gratinar. Isso mesmo. Então, gente, como a gente deixou ali no forno o nosso prato, enquanto derrete o queijo, enquanto gratina o queijo, a gente vai conversar um pouco sobre essa expectativa de vivenciar esse encontro com os jovens, né, Andresa? Eu vou ter a oportunidade de cobrir pelo Portal A12, junto com a Rede Aparecida de Comunicação lá em Lisboa, a Jornada Mundial da Juventude, e Andresa também pelo Portal A12, a Jornada Arquidiocesana aqui de Aparecida, né, Andresa? Isso. Fala como que tá a expectativa de ver o jovem reunido, essa importância do jovem estar reunido na Igreja Católica. Laysa, eu tô muito animada porque, além de eu estar vivenciando como jovem, eu também vou estar cobrindo, né, vou estar no dia fazendo essa cobertura, entrevistando jovens, entrevistando a galera que vai vir. Então, eu tô muito animada porque é uma oportunidade única, né, de ter esse encontro com Deus. É uma experiência muito bacana que os jovens vão ter. Então, a minha expectativa tá bem alta pra viver esse momento. E você já participa de movimentos com os jovens mesmo, né, da juventude. Como que é pra você ver o jovem, assim, tão engajado com a Igreja, tão engajado com a Palavra de Deus? Isso mesmo, Laysa. Eu participo do grupo de jovens Maranatá. Então, a gente faz esse encontro toda quarta-feira pra ter essa experiência com Deus, pra rezar, pra estar junto. E, claro, pra mostrar também que a juventude, ela é de Deus, ela reza, ela engaja e ela também se diverte, né? Então, tem gente que fala, ah, quem tá na igreja é chato. Não é isso, gente. Lá a gente tá junto, a gente tá rezando, se divertindo, a gente faz encontros. Então, é muito bacana, é muito divertido também. E é muito bom ter amigos que nos levam pra santidade. Eu acho muito bacana isso, ver que a nossa amizade, ela pode ser algo muito além, né? Ela pode ser, nos levar pro caminho de Deus. Exatamente. O Papa Francisco, ele fala muito que a juventude é o futuro da igreja, mas a juventude também é o presente da igreja. Porque se o jovem não tá hoje dentro da igreja, ele pode não estar depois. Então, esse é o momento da gente se engajar mesmo, né? De estar nos grupos, de participar, de descobrir mais sobre a Palavra de Deus. Nunca é tarde, é claro, que depois de mais velho você também pode. A gente passou aí pelo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que a gente fala muito da importância da pastoral dos idosos. Mas quando você é jovem, você tem até mais energia pra você conseguir aprender e ensinar outras pessoas. Então, por isso que é legal. O jovem tá reunido, né? Um sabe de uma coisa, ensina o outro. Então, isso é muito legal. Lays, e falando de Papa, São João Paulo II falava que a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Então, isso é um chamado pra nós jovens pra que a gente se engaje cada vez mais, fique por dentro dos assuntos da igreja, que são assuntos muito importantes, tanto na vivência do evangelho, quanto da gente criar também uma igreja missionária, uma igreja em saída. Então, o Papa Francisco também nos convida pra que a gente possa todos realmente ser igreja. Exatamente. E outro pontinho aí que o Papa Francisco sempre fala é pro jovem estar com o coração aberto pra ouvir o que Deus tem a nos dizer. Tanto como vocação, né? Que é algo muito importante nas nossas vidas, quanto até pro nosso lado pessoal mesmo, nosso íntimo, trabalhar o nosso espiritual. Então, é importante que nós mantermos, assim, o nosso coração aberto pra realmente absorver tudo que Deus tem a nos dizer. E agora, Andresa, vamos fazer uma pausa já pra gente ver se o nosso prato ficou pronto, porque senão vai que agora a gente deixa queimar e bota tudo a perder, né? Meu Deus, o cheirinho aqui já tá delicioso. Vamos lá ver como é que tá, Laís? Vamos. Então, agora a gente vai empratar aqui a nossa receita. Eu vou tirar esse prato aqui, que é pra aproximar a forma e ficar mais fácil da gente montar. Andresa, você pode segurar, por favor. Agora a mágica vai acontecer, gente. Agora a mágica vai acontecer e a gente também vai ter que ter todo o cuidado de não tombar aqui o nosso prato, né? E a nossa francesinha tá com uma cara ótima, o queijo ele tá gratinado, ele tá derretido. Nossa, parece que tá uma delícia. Parece que tá. Agora falta só a gente colocar o molho, colocar o ovo e tá pronto, só a gente comer. Eu já agilizei aqui, Andresa, pra desgrudar, pra depois que a gente colocar o molho, fica mais fácil pegar aqui e já colocar. Então, como a gente conseguiu gratinar certinho o queijo, não grudou, a gente só encaixou ali. Vamos lá. Coloca um pouco de molho aqui. Ai, já tá me dando água na boca, hein, Andresa? Nossa, o cheiro tá uma delícia, gente. Eu já derrubei aqui, mas tá tudo bem. Acontece. Faz parte, faz parte. Olha isso, gente. Nossa, o barulho do queijo, ele tá muito crocante. Ele tá muito crocante. E também tem o toque final depois. Que é o ovo, né, Andresa? A gente não pode esquecer. Isso mesmo. Que é o charme. Mais um pouquinho de molho. Ih, ficou uma caminha, né, gente? É uma caminha que o leão solzinho é o queijo. E agora a gente vai colocar o quê? O travesseiro. O travesseiro da nossa caminha. Que é o ovo. Deixa eu segurar aqui. E vou deixar você colocar o ovo, Andresa. Pegar o pegador. Vamos lá. Colocar o travesseirinho. Ih, partiu. Acontece, acontece. Pronto. Olha só. Tô arrumada. E olha só, gente. Vê se não tá com uma cara boa. Agora a gente vai montar o outro prato rapidinho e a gente vai experimentar junto com vocês. Olha só, pessoal. Agora a gente vai... Desafio, né, Andresa? Cortar aqui o nosso prato, já que tem tantas camadas, pra experimentar junto com vocês. A gente tá preparada aqui. Já garpa e faca na mão. Vamos lá. Vamos ver como que a gente vai cortar isso daqui. Gente, mas isso aqui tá com uma cara deliciosa. Conseguiu? Consegui cortar. A missão é difícil. E agora a parte mais gostosa, Leila. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Sem palavras. Sem palavras. Você pode mastigar. Gente, o sabor que isso ficou é muito diferente. São vários tipos de carne. É muito sabor, né? Muito sabor. Os sabores misturados e o queijo. Nossa, delicioso. Tá muito bom, gente. Já uma dica pra você aí que não vai pra Lisboa, juntar um grupo de amigos, faz uma vaquinha, cada um dá uma coisa, pede ajuda também pra mãe aí se não é muito... não é muito bom na cozinha, né? Às vezes pede uma ajuda pra mãe já na hora de fritar algumas coisas aí. E olha só, até virei aqui pra vocês verem como fica as camadas desse prato. Ficou muito organizadinho, muito bonitinho e muito saboroso. Então, se você gostou dessa receita, deixa nos comentários aqui pra gente. A gente vai gostar de saber, principalmente porque dessa vez não tinha ninguém experiente aqui na receita. A gente aprendeu fazendo com vocês. E, claro, reforçar o convite pro pessoal participar tanto da nossa cobertura da Jornada Mundial da Juventude, na 12.com.br, jtmj, nas nossas redes sociais e também na Jornada Arc de Acesana da Juventude, né, Andresa? Isso mesmo. Vou tá lá, vou trazer os conteúdos pra vocês. Deixa o convite pra você estar participando. E, claro, fique por dentro de tudo que o adulto vai fazer. E aproveita pra mandar essa receita pra um amigo seu pra vocês fazerem juntos. Afinal, a gente fez aqui, né? Ela vai pra Jornada e Jota, eu vou pra Jota, a Jota e todos juntos aqui pra comer esse prato super gostoso que ficou francesinha. Então, fica essa dica aí pra vocês, gente. Eu espero vocês no próximo episódio do nosso quadro Receitas Afetivas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like se você ainda não deixou e deixe também nos comentários se você já experimentou ou se você vai fazer aí na sua casa. A gente vai ficando por aqui. Até mais, até a próxima. Tchau!